Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão Legislativa, o programa que trata dos principais assuntos do dia a dia, sempre com a participação de parlamentares e gestores públicos. E nesta pandemia, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, respeitando o isolamento social. Hoje o meu convidado é o Samuel Rodrigues da Silva, ele é secretário de saúde do município de Ibiúna, que fica no interior de São Paulo. Samuel, seja muito bem-vindo, obrigado por sua participação. Olá, Daniel, muito obrigado, eu que agradeço a participação. Legal, para a gente começar esse bate-papo, tem muitos assuntos para tratar, ainda mais nesse momento de pandemia, os gestores públicos, os prefeitos e os secretários de saúde, tem muitos desafios pela frente. Mas para a gente conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, eu sei que você já está há muitos anos na saúde pública, já passou inclusive por outros municípios, conta para a gente um pouquinho como começou essa história, Samuel. Bom, Daniel, a minha história eu comecei como auxiliar de enfermagem, em 2007 ainda, e já trabalhei dentro deste mesmo município aqui de Ibiúna, em várias gestões, né? Cursei, após 2007, perdão, enfermagem, sou enfermeiro de formação desde 2011, e a partir disso eu passei por vários outros municípios também, eu não sei, Ibiúna, como gestão, trabalhando em algumas OS, e acabou que em 2017, com a gestão do nosso prefeito, doutor João Mello, fui convidado a ser diretor da atenção básica de início, e passou-se um pouco de tempo, em 2018, ali, meados de agosto, fui convidado a assumir a secretaria de saúde. Realmente é um desafio muito grande estar no cargo, neste momento de pandemia, na qual a gestão é muito visada, né? Já somos muito visados para a melhoria da população, trazer sempre as coisas para que a população possa usufruir do melhor serviço ofertado. Um ganho muito grande que nós temos dentro do município hoje, já que o nosso prefeito João Mello também, ele é médico, então, não quer dizer que isso tenha facilitado muito, mas 85%, pelo entendimento técnico, estamos conseguindo conduzir, acreditamos assim, da melhor forma, essa questão da pandemia. Com certeza, quando os gestores já participaram de iniciativas ligadas à saúde pública, facilita muito mais o entendimento das demandas, das necessidades, e a tomada de decisão acaba sendo muito diferenciada. Eu sei que você já passou também por outros municípios, como você bem mencionou, São Roque e Cotia, se não me engano, mas agora me fala como vem sendo desenvolvido o seu trabalho na Secretaria de Saúde de Ibiúna antes da pandemia. Como você estava administrando essas demandas? Tá, a Secretaria, na verdade, sofremos algumas mudanças desde o começo da gestão, a saúde pública sempre foi e sempre há percalços do caminho. estando eu diretor da atenção básica, nós temos a secretária doutora Uda, um pouquinho da história, e após isso um outro secretário, e surgiu-se que precisávamos ampliar o serviço de saúde dentro do município pelo fato de que a extensão territorial aqui dentro do município é muito grande. pelo último censo de IBGE 2012, salvo erro, nós já tínhamos mais de 72 mil habitantes, então provavelmente nós tínhamos já chegando a 80 mil habitantes. Tendo isso em vista, nós já tínhamos as UBSs prontas nos bairros, foi realizado um processo licitatório para que houvesse a implantação das ESFs, então nós temos hoje dentro do município, nós começamos a caminhada na secretaria, 16 UBSs, sendo delas nove estratégias de saúde da família, com agente comunitário, médicos da família, programas de saúde da família, então a trajetória foi e está sendo bastante árdua pelo fato da burocracia em si em estar legalizando quando nós assumimos a gestão, falo nós, todo mundo junto com o prefeito João Melo, havia muita morosidade nas coisas serem desenvolvidas em processos que poderiam ser feitos em dez dias, a gente acabava tendo que fazer em trinta, porque quando a gente ia resolver essa situação, a burocracia, a parte estava ilegal, a documentação não estava certa juntamente com o Estado, enfim, então um dos maiores marcos nessa gestão, acredito, que está sendo a implantação das estratégias de saúde da família que tem auxiliado bastante. Perfeito, e depois do surgimento do coronavírus, muitos municípios acabaram ficando muito assustados, os gestores, os secretários e prefeitos, como nós vamos lidar com uma situação como essa? É claro que muitos seguiram as orientações do governador e logo fecharam comércio, equipamentos públicos e por aí vai. Como foi esse início de processo durante a pandemia do novo coronavírus aí em Imbiúna? Como vocês administraram essa situação, secretário? Bom, Daniel, de início foi criado já assim que surgiu o Covid-19 para nós, foi criada uma comissão de enfrentamento ao Covid-19, na qual nesta comissão participam em torno de 18 pessoas representativas de alguns órgãos sociais, religiosos, gestores, secretários, prefeito para o desenvolvimento das ações. Recebemos já de início do Estado solicitando a cada secretário qual o número de leitos, como poderia ser feito numa possível epidemia, numa possível colapso estadual, como o município iria se precaver. Então, tendo isso em vista, o nosso hospital municipal hoje tem 63 leitos ativos e foi criado, além da comissão, temos uma comissão técnica, na qual são os nossos diretores da rede, da danção básica, centro de especialidades, vigilância epidemiológica extremamente ativa dentro do município, para que nós possamos cada dia mais implementar isso. com isso se deu a ideia de termos a necessidade de um hospital de campanha dentro do município. Foi criado um fluxo junto com a infectologista e os coordenadores médicos dos serviços, na qual nossa primeira porta de entrada temos uma unidade central, que nós chamamos unidade de gripe, então esse paciente é atendido lá de segunda a sexta-feira, lá é avaliado os sintomas, realizado o checklist se ele se encaixa realmente numa síndrome gripal sazonal ou ele já está se enquadrando num outro diagnóstico que já seja Covid. Vale ressaltar que o município tem empenhado-se bastante, sim, a secretaria com todo o apoio do nosso prefeito para que o enfrentamento seja efetivo e eficaz, que são coisas diferentes, com relação à criação do hospital de campanha já está criado em funcionamento desde o dia 27 de 4, com toda a deliberação do DRS, aguardando ainda algumas documentações para habilitação de alguns outros leitos. Os decretos municipais de início foram e são ainda baseados no estadual, apesar de nós sempre estarmos avaliando diariamente os nossos três índices mais importantes que são o número de casos aumentados de pacientes contaminados dentro de sete dias, o número de leitos ocupados também de pacientes suspeitos e ou contaminados a cada sete dias e o número de óbitos. Isso surge em embasamento técnico para que nós possamos cada vez mais ou flexibilizar ou restringir o acesso. Não posso eu, enquanto secretário da saúde e juntamente com a gestão, esquecer que nós tivemos um isolamento social muito efetivo, a população aderiu bastante, isso foi muito bacana, ficamos em terceiro lugar, estamos ao ver um terceiro lugar, depois São Sebastião e dentre outros, como maior índice de 63% de isolamento social. Então, é uma junção de conscientização neste momento da pandemia. É isso aí, eu estou conversando com Samuel Rodrigues da Silva, ele é secretário de saúde de Ibiona, tem contado um pouco como o município está na batalha para combater a proliferação do novo coronavírus. Secretário, parabéns por essas iniciativas e por conseguir fazer com que o município registre esses índices expressivos no isolamento da população. Agora, para quem não conhece, Ibiona é um município turístico e também é um município que recebe muitas pessoas para passar fins de semana, porque tem muitas casas em chácaras, sítios, condomínios fechados. Como vocês administraram essa situação dessa população que costuma visitar Ibiona aos finais de semana para evitar o contágio? Perfeito, Daniel. Essa é uma das medidas que bastante nos preocupou inicialmente, inicialmente, perdão, por conta dos veraneiros. Cidade turística, nós tivemos o mês de maio agora que é um mês festivo, na qual se comemoram nas maiores festas que é a festa do São Sebastião, fizemos realmente o bloqueio na entrada da cidade juntamente com a Força Tarefa, na qual temos o auxílio e apoio total da Guarda Municipal, dos agentes comunitários de saúde, e na qual foram durante vários dias feita essa restrição nas entradas. Obviamente que alguns acabavam até voltando por conta que, primeiro, que começou-se a dificultar o acesso dentro do município. Claro que a gente jamais pode obrigar aquele que tem casa, reside ou passa o final de semana aqui, de estar dentro de sua própria casa. porém, algumas medidas foram adotadas tais como a verificação da temperatura na entrada desses veraneiros, desses outros residentes de outros municípios que passariam ou passaram aqui, e os nossos profissionais de saúde já fazendo uma checklist com sinais e sintomas, o que estava apresentando, e um dos dias pico mais alto foi na qual a gente conseguiu identificar 28, 29 casos salvo erro já encaminhando esses pacientes que estavam vindo para cá direto para a unidade de gripe e muitos acabavam preferindo voltar para a cidade de origem para ser reavaliado para um diagnóstico médico. Então, neste feriado na qual se emendou de ontem Corpus Christi com hoje sendo ponto facultativo no município, nós conseguimos observar também que o número de veraninhos que viriam para cá foi bem menor, tanto que nós havíamos feito a guarda municipal, a restrição em algumas entradas e hoje por determinação do prefeito a gente já está retirando porque não houve uma entrada expressiva dentro do que nós já estamos aqui no município. Perfeito. Agora, eu tenho feito entrevistas com colegas do senhor, com outros secretários de saúde e eu tenho observado que há um movimento nas regiões do interior paulista em que os secretários acabam trocando informações e trocando experiências para tornar mais efetiva a ação pública no combate ao coronavírus. Ibiúna é uma cidade que tem os seus vizinhos e naturalmente vocês devem trocar informações. como tem sido feita essa comunicação? Vocês realizam encontros virtuais ou todos os dias vocês trocam e-mails? Conta para a gente como está a integração dos secretários de saúde aí da região onde fica Ibiúna. Ótimo, Daniel. Então, nós todos os gestores municipais fazemos parte da Câmara Técnica Regional ou Câmara Técnica de Intergestores do Estado pertencente ao DRS-16 que é a Sorocaba. Então, essas reuniões têm acontecido, sim, com bastante frequência. Nós temos conversado bastante. Os nossos vizinhos acabam hoje mesmo, por exemplo, receber ligações de um município vizinho, por exemplo, Piedade, na qual temos um paciente lá infelizmente já entubado para realizar a transferência, a remoção dos pacientes para o nosso hospital aqui de campanha. Isso já foi realizado ou está sendo nesse momento, antes de eu entrar aqui com vocês. Então, tem sido bastante efetivo, sim, o auxílio, né, entre os gestores e essa comunicação para que, pelo fato de que Ibiúna uma extensão territorial muito grande faz, ela limite com muitos outros municípios, há uma certa evasão, sim, de pacientes que passam, por exemplo, em outros municípios, então, não tem como não ter esse contato com os diretores e com os secretários, de prefeito para prefeito, né, na qual essa evasão acaba muitas vezes o município, o bairro na qual ele reside, acaba, por exemplo, ficando mais próximo, ele ia até Piedade e realizar os seus tratamentos de Piedade ou, mais próximo a São Roque, realizar o seu tratamento de São Roque e de imediato, obviamente, que eles nunca têm negado, mas, em seguida, já trazendo os casos para nós, no caso da pandemia Covid-19, a vigilância epidemiológica do nosso município, bastante ativa de domingo à segunda, tem entrado em contato todos os dias com os outros municípios para que possamos saber, por isso, esse número é expressivo de casos notificados, na qual, no último boletim ontem, 594 casos notificados, né, isso acaba assustando um pouco a população, porque realmente a gente não está deixando passar, a síndrome gripal, que com mais de três dias de febre, teve contato com o suspeito, então o isolamento está sendo feito, e uma coisa até expressiva, mas a população, por ser um pouquinho mais vulnerável lá no bairro, precisa desse acolhimento mais ali próximo, então a gente, nós não estamos fazendo somente via telefone, né, a vigilância epidemiológica tem ido com a equipe no bairro, tem ido nas casas, visitado as famílias, realmente, orientando e dando o aparato que eles realmente precisam neste momento. secretário, e os casos de maior complexidade, houve a necessidade de acionar a cidade mais importante da região, que é Sorocaba, para realizar a transferência, ou vocês conseguiram atender esses casos mais graves? Ótima pergunta, Daniel, até esclarecer isso, estava aguardando o momento, realmente, de início, quando eu falei um pouquinho no início da entrevista, todos os municípios receberam a quantidade de leitos, daí partiu-se que nós teríamos um hospital de campanha, então hoje dentro do município nós temos o quê? As 16 UBS, que são portas de entrada, de primeira mão, então assim, as agendas de consultas de rotina não foram paradas, mas diminuídas, ou seja, redimensionados esses pacientes de rotina, para termos o atendimento Covid. Temos o atendimento dentro do centro, que é a UBS, que na verdade a gente está preparando ela para o ano que vem, se Deus quiser, para a Selonastro, que será o núcleo de apoio à saúde da família, e temos uma parte do hospital na qual nós teremos quatro leitos, isso por uma exigência do DRS, o estado também, então separado, como é a entrada à parte, do pronto-socorro adulto infantil em casa da gestante. Temos conseguido na nossa estrutura do hospital de campanha, desde o início, comportaria-se 30 leitos, na qual 10 deles estão sendo habilitados para UTI. Temos hoje, dentro do município, funcionante, além desses quatro leitos, com suporte ventilatório, dois no hospital municipal com suporte ventilatório, específico para o Covid, mais cinco leitos já em funcionamento, com todo suporte ventilatório para paciente grave. Também dentro do hospital de campanha. Os outros cinco estamos aguardando a liberação do estado, vale ressaltar que todos os equipamentos, tudo foi realizado, foram adquiridos, não foram locados, para que possam ser reaproveitados aí, se Deus quiser, um futuro bem próximo aqui no nosso hospital municipal. Secretário, muitos municípios têm adotado uma comunicação para informar os munícipes e também os gestores da região, os próprios gestores da esfera estadual, o governador e os secretários de estado, da situação daquele município. E eu sei que Ibiúna também tem o seu boletim epidemiológico, parece que ele, inclusive, é realizado e é realizado diariamente. Conta para a gente como vem sendo feito esse boletim. Bom, Daniel, o boletim realmente é realizado diariamente desde o início da pandemia, né, nós tomamos bastante cuidado nessa questão da modificação, então, onde esse paciente passa com qualquer síndrome gripal suspeita, ele é acolhido dentro da unidade e preenchido de checklist, né, atingiu sete, oito pontos salvo erro da notificação, ele entra como caso suspeito ou se ele já vir dizer, dizendo para profissional de saúde que ele teve caso suspeito ou qualquer outra coisa do tipo. Nosso boletim acaba sendo um pouquinho extensivo pelo fato de que no termo, assim, nós não temos dó de fazer notificações. Então, nós temos um número alto de pacientes notificados dentro do município, na qual nós colocamos dentre eles? Para os casos notificados, os casos descartados e já negativos, tá? E 289 casos descartados e negativos já até o momento, desses 594. Nós temos 13 óbitos por COVID, esses 13 óbitos vale ressaltar que os 13 não foram dentro do município, porém, conforme nós temos essa junção de trabalho em conjunto com os outros municípios, por ser residente daqui, conta-se a notificação para dentro do nosso município. Temos 96 casos recuperados, 113 pessoas em isolamento domiciliar, zero óbitos, suspeito, um caso internado hoje dentro do nosso hospital de campanha, com o último boletim de ontem. Então, os números acabam sendo bastante. então assim, a gente é bastante questionado, tanto nosso prefeito João Melo, quanto a mim, quanto a casa legislativa ou a própria comissão. Tá, se nós temos 594 notificados, 289 negativados e descartados, temos 130 casos positivos e 96 recuperados, então, como fazer a subtração? Então, realmente, uma vez que eu adquiri o vírus, eu sou contabilizado como caso positivo e também lá no recuperado. Então, se for fazer a taxa, o índice de contaminados dentro do município, seria os 130 casos positivos menos 96 casos recuperados. Seria o número da taxa de pacientes contaminados hoje no nível de transmissão. Perfeito. Secretário, estamos em um processo de reabertura da economia, reabertura das cidades. O governo de São Paulo organizou um sistema de faseamento, algumas regiões não podem abrir absolutamente nada e outras, de acordo com o número de leitos e também a situação de contágio e mortes, já pode flexibilizar e reabrir algumas coisas. gostaria de saber do senhor qual é a situação atualmente do município, em que fase Ibiúna está e o que você entende que deve acontecer nas próximas semanas para a Ibiúna e a região de Sorocaba? Vamos lá, Daniel. A situação, nós ficamos desde o início sem a flexibilização, com todas as coisas realmente fechadas e com essa vinda agora após a retomada do nosso governador, nós, como eu já havia dito, a comissão sempre se embasando dentro do que o Estado está fazendo, porém, não podemos esquecer das nossas peculiaridades enquanto município. Os métodos que nós temos utilizado são aqueles três indicadores que a gente já havia falado, dentre outros, para que a flexibilização seja feita de uma forma gradual, sem prejudique. Quando você me perguntou em que fase nós estamos, nós estamos na fase 2, que é a fase da flexibilização e a cada sete dias a nossa flexibilização começou no dia 1 do 6, fizemos a contagem para saber a porcentagem. Então, do dia 1 do 6 até o dia 7 do 6, nós avaliamos os três indicadores. Número de casos novos infectados, números de leitos ocupados de casos suspeitos ou já confirmados e número de óbitos. Então, nós tivemos uma porcentagem baixa, então, nesta próxima semana continuaremos ainda, provavelmente, com a flexibilização, apesar de que nós tenhamos visto também a Comissão do Estado dizendo que já estamos no platô e possivelmente estaríamos vindo para uma curva descendente. No nosso caso, enquanto município, área rural, para nós tem aumentado um pouquinho, mas não saímos da fase da flexibilização que começou no dia 1 do 6. Cabe ressaltar que as reuniões da Comissão de Enfrentamento do Covid-19 são realizadas todos os dias impreterivelmente com a Comissão para flexibilizar mais os decretos ou restringir. então, esses três indicadores são muito bacanas estabelecidos pelo Estado por conta que isso permite que o prefeito municipal retroaja, tendo em vista o número de casos de contaminados novos, ou flexibilize cada vez mais. Hoje, nós temos o comércio em funcionamento quatro horas por dia, tá? Então, tem dado ainda. Mesmo após a flexibilização, nós tivemos uma adesão de isolamento domiciliar ainda boa, então, da mesma forma que nós fizemos no início do isolamento social, nós passaremos agora a fazer essas ações nos bairros, tá? Então, a partir de terça-feira, a gente já tem uma escala prevista para que os bairros orientando sobre a importância do isolamento domiciliar, se sair de casa somente o mais jovem na casa, para pagamento de contas, compra somente do essencial, orientando, também fizemos esta junção no sentido de criar um checklist de orientações na qual, tanto para a COVID juntamente com a Dengue, que a gente não pode esquecer também neste momento, né? Não temos ainda dados de consolidados a respeito da Dengue, mas já estamos nessa fase também, aproveitando a ida dos agentes comunitários que vão se deslocar de um bairro para o outro. Vai ressaltar que temos dentro do município 38 agentes comunitários hoje em ação, trabalhando na linha de frente juntamente com a saúde e juntamente com a segurança pública. Legal. Eu quero lembrar você que acompanha o programa Conexão Legislativa, que essa é uma entrevista gravada, então claro que esses números podem mudar no dia da exibição, mas eu acho que vale todas as informações compartilhadas para que você aí em casa tenha uma noção do trabalho que vem sendo realizado nos municípios aqui no estado de São Paulo. Eu quero agradecer demais a participação do secretário de saúde de Ibiúna, Samuel Rodrigues da Silva, pelas informações, pela entrevista e pelo importante trabalho que vem sendo realizado no município. Secretário, muito obrigado por sua participação, parabéns pela iniciativa e boa sorte no trabalho. Eu que agradeço, Daniel, o convite, estamos à disposição, muito obrigado, é aquilo que você falou, os números podem mudar, mas estamos aí sempre à frente. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, não temos mais tempo, ponto final nessa edição, eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo programa, Conexão Legislativa. tchau, tchau. Tchau, tchau.